Música Maestro E tantas vezes eu tentei Acredito no estado de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Mas o vento me fala O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar E nunca mais ou menos Eu sei Eu ouvir Um anjo me fala Um anjo me fala Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Nos seus cantos é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Obrigada Obrigada